Olá, crianças! Olá, família! Tudo bem com vocês? A Pro espera que sim! Estão se cuidando direitinho aí em casa? Que bom! A Pro fica feliz, tá bom? Hoje a Pro vai contar uma história bem legal para vocês. Vamos lá? Vamos participar com a Pro? É assim. Na floresta vivia uma girafa muito, 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 muito solitária, crianças. Isso mesmo! Essa girafa vivia na janela. Isso! Ela ficava lá na janela pensando. Ela não tinha nenhum amiguinho, só que ela achava que nenhum bichinho queria ser amigo dela. Olha! E aí, ela um dia resolveu ir até a cidade, crianças. Isso mesmo! Ela queria descobrir a cura. Isso mesmo, crianças! Ela queria descobrir a cura da solidão. Então, ela fez... Sabe o quê, crianças? Ela pegou o seu chapéu, colocou um lenço no pescoço. Olha que legal ela vai ficar. Colocou um lenço no pescoço, crianças. E foi até a cidade. Saindo da floresta, a girafa-flor encontrou, sabe quem? O macaquinho! E aí, o macaquinho falou assim para ela, Para onde você está indo, flor? Estou arrumada. Estou indo à cidade. Eu vou procurar a cura. E ele falou assim para ela, não demora não. Vou ficar com muita saudade de você. E aí, a girafinha-flor continuou a sua caminhada até a cidade. E olha a musiquinha agora. Gira, giraflo, gira, girafinha. Gira, giraflo, gira, girafinha. E aí, na caminhada até a cidade, ela encontrou o elefante Juju. Isso mesmo! O Juju falou assim para ela, Aonde você vai, dona girafa? Ela respondeu para o Juju, Estou indo até a cidade, Juju. Preciso descobrir a cura. Ele falou assim para ela, Mas não demora não. Você fica tão linda na janela. E aí, a girafinha-flor continuou a sua caminhada. Gira, giraflo, gira, girafinha. Girafinha-flor. Gira, girafinha. Gira, giraflo. Gira, girafinha. Girafinha-flor. Girafinha-flor. E foi aí, crianças, Que a girafinha-flor decidiu não mais ir até a cidade. Isso mesmo, crianças. Ela resolveu voltar até a floresta. Sim. Só que estava muito escuro, muito escuro, muito escuro. E chegando lá, Ela ficou com muito medo, muito, crianças. E entre os galhos da árvore, Ela olhava de um lado, Olhava de um outro, Mas não conseguia ver nada, crianças. Estava muito escuro. Isso mesmo. E aí, Com a ajuda de alguns vagalumes que tinha na floresta, Eles começavam a piscar as suas luzinhas. Isso, crianças. Foi aí que a girafinha-flor conseguiu chegar até a floresta. E quando chegou em casa, Ela tirou o seu chapéu, Tirou o seu lencinho, E foi para a caminha dormir, crianças. Isso mesmo. A girafinha-flor foi dormir. Na manhã seguinte, Ela acordou super animada, Criança. Isso mesmo. Sabe o que foi que ela fez? Ela decidiu fazer uma festa. Isso mesmo, crianças. Fazer uma festa. Ela fez um monte de bolo, Um monte de doce, Muita coisa gostosa, crianças. E aí, Ela fez um convitinho, Mandou para cada bichinho da floresta. E quando chegou a hora da festa, Sabe o que foi que ela fez? Vou mostrar para vocês. Ela fez uma plaquinha, Colocou na janela, Olha lá a plaquinha. Colocou na janela, E esperou todos os seus amiguinhos, Crianças. Isso mesmo. Olha lá a plaquinha. Bem-vindo, amigos. E foi aí que a girafinha-flor, Descobriu o remédio da solidão. Isso mesmo. Fazer amigos. É muito bom ter amigos, Né, crianças? Que legal. Agora a girafinha-flor? Tinha um monte de amiguinhos. Olha que lindo. Parabéns, girafinha-flor. E aí, crianças? Vocês gostaram da nossa historinha de hoje? A flor espera que sim. Vamos cantar a música da girafinha? É assim, ó. Gira, girafinha, Girafinha-flor. Gira, girafinha, Girafinha-flor. Gira, 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 Girafinha-flor. Gira, girafinha, Girafinha-flor. Beijo, crianças. Até a próxima, tá bom? Tchau!